O cara, o cara tá caidando, não tem assim! Agora há pouco teve uma manifestação aqui pró e contra Vladimir, com vários secretários, um deputado envolvido, assessores, gritos de ordens de ambas as partes. Como disse o famoso radialista, os siítas do Vladimir e os siítas de outro movimento da Frente Popular.